Precisa de uma ferramenta para gerenciar o seu tempo e seus projetos? Esse vídeo é pra você! Fala, Techers! Hoje eu quero apresentar pra vocês o Catcher, que é uma plataforma, uma aplicação de código aberto para gerenciamento de tarefas, projetos e tempo. Com o Catcher você pode ter num lugar só todo o controle dos projetos que você está trabalhando. E o mais legal, seus clientes também podem ter acesso aos projetos para acompanhar todo o trabalho. No vídeo de hoje eu quero mostrar a ferramenta, nós vamos ver ela rodando, vamos navegar pelos tipos de acesso, pelos níveis de acesso e vamos também dar uma visão geral de como ela funciona. Além, é claro, dos links para download do código-fonte e também da documentação. Mais uma coisa que eu posso garantir é que o Catcher vai mudar a forma que você gerencia seus projetos. Esse é o site oficial do Catcher, é onde você vai encontrar a aplicação, além de uma demonstração online e também toda a documentação e um passo a passo de como instalar no seu servidor ou em localhost o Catcher. O legal é que aqui você vai ver tudo o que ele tem, então todas as funcionalidades, todos os benefícios que ele pode trazer para você gerenciar os seus projetos, além, é claro, de uma visão geral de como a aplicação funciona. E o que eu achei muito bacana no Catcher é que ele tem uma parte de relatórios que é essencial para quem trabalha com gerenciamento de projetos e tem também uma outra coisa aqui que eu achei sensacional, que é a captura de tela. Conforme você vai trabalhando, você pode ter screenshots dos seus trabalhos ou das suas atividades para deixar armazenado dentro da aplicação. Desta forma, você consegue gerenciar o seu tempo. Olha só que legal! Tudo bem que pode parecer uma coisa meio abusiva, caso você queira que o seu funcionário ou o seu desenvolvedor fique tirando o print screen da tela enquanto ele está trabalhando, mas eu acho que para quem trabalha sozinho em home office nesses tempos incríveis que estamos vivendo atualmente, eu acho que pode ser uma boa. Inclusive, eu estou usando essa funcionalidade e estou achando legal. Lógico que daí você tem que mesclar ali, não vai ser uma coisa abusiva também para as pessoas que trabalham com você. Usa apenas se você achar legal. E no GitHub, você tem todas as partes da aplicação. Então, o Catcher tem o front-end, ele tem o back-end e tem também a parte de aplicativo, onde você pode ter no desktop, no Windows, no Mac, no Linux. E o legal é que na parte de desktop, que você pode rodar o Catcher aí no seu computador, como se fosse um aplicativo nativo do Windows, ele utiliza o Electron. Olha só que bacana! Para quem não conhece ou nunca ouviu falar no Electron, dá uma olhadinha aí no card aí em cima, que eu já fiz uma série sobre ele. E é bem legal! Você pode criar um aplicativo para desktop utilizando HTML, CSS e JS e o Electron é o framework que faz tudo isso acontecer. E essa aqui é a demonstração do Catcher, é a aplicação rodando. Olha só que bacana! Você tem níveis de acesso, então você tem o administrador, tem o gerente, o manager, tem também o cara da empresa, um auditor, alguém que você queira liberar o acesso lá do seu cliente, seja quem for. Você tem também o gerente de projetos, que aí seria o cara responsável por organizar tudo lá dentro. Tem também o auditor dos projetos, aí podem ser pessoas que vão acompanhar e validar tudo que está sendo feito ali dentro do projeto. E tem o usuário comum, que daí pode ser até um cliente, pode ser uma pessoa que tem que ter acesso a algumas coisas dentro da aplicação, dentro do gerenciador de projetos, mas não precisa criar nada, ele só precisa acompanhar. Então você tem todos esses níveis aqui. Eu vou acessar como administrador e daí tem como a gente ver tudo funcionando, né? Você consegue ter uma visão geral da plataforma. Então aqui logo de cara você tem um calendário, onde você consegue acompanhar todos os projetos, todas as tarefas que estão rodando naquele momento. Tem também a parte de timeline, onde você acompanha não só as datas, mas também tudo o que está acontecendo em tempo real dentro do gerenciador de projetos. Essa parte de screenshots é legal porque ele também detecta atividades. Então tem como configurar um monte de coisa, aí você usa o desktop ali, o aplicativo do desktop para fazer isso. Então eu acho que é bem legal. Aqui no menu principal, então, você tem os projetos. Então são todos os projetos que estão cadastrados, que estão rodando naquele momento aí dentro da sua empresa, da sua agência, ou até mesmo aí no seu home office. Depende de você que quer gerenciar os seus projetos, só você. Então você também pode utilizar o Catcher para isso. Aqui você tem como visualizar o projeto, tem como ver as atividades que aconteceram ali dentro daquele projeto. Você tem também o gerenciador de tarefas, que é muito bacana porque assim você consegue ter uma visão geral de todas as tarefas que estão acontecendo e com isso você conseguir administrar, né? O gerente de projetos ali conseguir administrar tudo. E dentro das tarefas tem o tempo que foi dedicado para aquela atividade. Isso é muito legal, ainda mais quando você vende horas, quando você faz um projeto. Daí você vai lá, fechou um contrato, fala lá, ó, tenho 20 horas por mês para fazer o que você precisa. Então aqui você consegue ter um controle dessas horas gastas e depois comprovar para o seu cliente que foram realmente gastas. E daí se você usou mais, você consegue cobrar mais dele também. Então por isso que é legal ter tudo isso aqui. Essa parte de tarefas, de ficar anotando hora, eu sei que é chato, eu também achava muito chato. Até o momento que eu mudei, eu parei de desenvolver para alguém e fui desenvolver projetos que eu mesmo estava vendendo para alguém, eu estava sendo contratado. E daí eu comecei a ver que isso é importante realmente. Quando você está lá só programando e fica um cara te cobrando do lado, é muito chato. Mas aí quando você pula ali e vai para outra cadeira, você começa a notar que isso aqui é bem importante, né? Por isso que sempre que eu posso, eu apresento ferramentas como essa. Porque quando você começa a ter que gerenciar o seu tempo e gerenciar os seus projetos, as suas atividades, as suas tarefas, e depois cobrar por isso, se você não tem um controle, você acaba deixando um monte de coisa para trás e acaba perdendo dinheiro. Então por isso que é importante uma ferramenta como essa. Aqui nos relatórios é a parte que eu mais achei interessante, porque você tem uma ferramenta de relatório por projeto, por atividade, você consegue ver o total que você usou de horas naquele projeto e depois você quebra isso por atividades. Isso é interessantíssimo, porque como eu já falei, de repente você está vendendo horas de trabalho e você tem como comprovar que você usou essas horas ou até extrapolou e assim cobrar um extra lá no final. Então esse aqui é o Catcher, é uma aplicação, um gerenciador de projetos muito legal. Eu acho que vale muito a pena vocês entrarem no site, rodarem essa demonstração que tem aqui. Então você pode, nesse menuzinho aqui, a demo, você pode ver isso que eu fiz aqui, de repente cadastrar um projeto, fazer uma atividade aí só para ver como funciona. E se você curtiu esse conteúdo, deixe nos comentários, porque eu quero voltar em maio e mostrar como realizar a instalação dela num servidor e até mesmo a configuração para ela já sair usando. Então vai ter um conteúdo bacana em maio aí e eu preciso saber de vocês se é legal ou não. Então não só esse vídeo, como os vídeos anteriores, eu estou sempre perguntando, e aí, vamos ter uma continuação? Vamos ter uma continuação? Para isso acontecer, só depende de você, Decker. Quero agradecer a todos que ficaram até aqui. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para que ele consiga ganhar mais massa e com isso eu saber se o assunto, se o tema do vídeo é relevante para a comunidade e assim eu gravar o segundo episódio. Não esqueça também de assinar o canal do TecZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri